...de contos em cinco consecutivos, 9 a 1 na parcial, impressionante. Recepção foi boa agora da Gleis, Tiffany, um toqueço da Tandara, voltou no pé. Esse foi daqueles, meu amigo, foi um bloqueio simples, a Tandara armou, foi com os dois braços, foi lá em cima, a Tiffany foi para baixo, arriscou, mas se deu muito mal. Esse foi o segundo ponto de bloqueio do Sesc Rio de Janeiro.